Um funcionário de um condomínio foi agredido por um morador na cidade de Vitória da Conquista. É um dos destaques do AN 24 Horas. O supervisor de um condomínio que foi agredido por um morador em Vitória da Conquista ainda não tem condições de trabalhar e pode ser transferido de local. A agressão ocorreu no final de semana, depois de o funcionário aplicar uma advertência ao condomínio por infração de normas na área da piscina. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil. A empresa responsável informou que presta assessoria ao trabalhador e que provavelmente ele vai ser realocado para outro condomínio. O volume de chuvas deve diminuir nos próximos dias na cidade de Barra, afetada por temporais desde o início da semana. Ventania e até granizo provocaram estragos, queda de árvores, destruição de telhados e interrupção de energia elétrica. A prefeitura informou que não houve feridos. A Polícia Civil pediu prisão preventiva do suspeito de balear e matar um metalúrgico após uma discussão de trânsito em Feira de Santana. O crime ocorreu no dia 15 e as imagens de câmeras de segurança mostram toda a cena. A vítima, Jacivaldo Pereira, de 44 anos, estava no carro com filhas de 24 e 8 anos e um neto. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O suspeito, de prenome Lucas, é odontólogo. 35 bombeiros e duas aeronaves se juntaram a um grupo de 130 brigadistas na tentativa de controlar um incêndio no Parque Nacional do Monte Pascoal, em Porto Seguro. As chamas já persistem há uma semana e, segundo a estimativa, consumiram 500 hectares de mata, equivalente a 500 campos oficiais de futebol. A suspeita é de que o fogo tenha começado por ação humana.